Senhoras e senhores, eu sou o Di Lopes, começa agora a Fila de Piada! Senhoras e senhores, como eu falei no começo, hoje é uma noite especial, e por se tratar de uma noite especial, temos um convidado especial, um cara que todo mundo é muito fã, e o Ventura vai fazer as honras aqui, que a gente tá muito feliz com o convidado de hoje. Bom, o que eu queria falar pra vocês é o seguinte, esse convidado aqui agora é o primeiro convidado desse estilo que cola com a gente, que é um estilo que difere do stand-up, é um estilo de personagem que é uma honraria pra gente chamar essa pessoa aqui, porque ele não é apenas um cara da comédia, é um grande, grande cara da comédia, tá ligado? É um cara muito foda, e eu queria, com muitas salvas de palmas, que vocês recebessem esse cara que a gente é fã pra caralho, senhoras e senhores, no palco do Quatro Amigos, Paulinho Gogó, cachorro! Eu disse que hoje o bagulho ia ser foda, explica pra ele que é fila, que ele é idoso, já caí na frente. Filha da puta, ele achou que ia ter um banco da praça aqui. O cara vai fazer a piada, vai se perguntar, óh, 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 essa é a minha imitação de Carlos Alberto. Senhoras e senhores, começa agora a fila de piadas, e o tema de hoje é... Dinheiro! Caralho, tio! Paulinho Gogó, que doideira da porra, viado! Meu pai é o cara mais mão duro, mais mão de vaca pra caralho, nunca deixou faltar nada em casa, nunca faltou fome, nem violência, a gente teve... Mas meu pai é o cara, ele teve... Óh, uma hora não tá bom, dá certo, tá ligado, cuzão? Cês tão ligado como é que é o portão lá? O bagulho é de corrente, cuzão. Então, é muito fácil do bandido, porra, te roubar. Aí eu falei assim, pai, na moral, vamos colocar um portão elétrico, que a gente aperta o bagulho, o bagulho vlau, quando a gente imbicar o bagulho vlau. Aí ele falou, quanto é? Eu falei, dois mil. Aí ele falou, sempre teve corrente, vai continuar com corrente. Aí eu falei, porra, pai, mas a gente tem que precisar pela segurança da casa. Aí eu falei, quer saber, mano, fui lá e comprei o bagulho sozinho, tá ligado? Juntei o dinheiro, coloquei o portão automático na minha casa. Porque é muito fácil quando cê não tem o portão automático, só por economizar dinheiro. Viado! Cê encosta com o carro, aí desce da porta do carro, aí cê fecha o carro, aí pega a chave, é sempre um molho de chave, porque pobre tem chave pra caralho. Aí abre o corrente, aí cê tira a corrente, aí tira o bagulho, entra no carro, fecha o carro, conduz o carro. Enquanto isso, o bandido tá fazendo um churrasco na sua casa. Entendeu? Então, vocês têm que parar de economizar com segurança. Aí o que eu fiz? Eu anotei algumas coisas aqui pra identificar quem é pão duro e quem não é. Bora lá? Tá bom. Um, primeiro aqui, que você é pão duro. Se você chega no McDonald's e fala, olha, pequenos preços. Você é pão duro, cuzão. Com um anjo desse tamanho e fala, olha, McFish. Outro aqui, se seu sobrenome for Padilha. É, Mão de Varo. Mão de Varo. Aí. Mão de Varo. Mão de Varo. Se você compra eletrodoméstico e não tira o plástico. Ah. Meu amigo Vitor Camelho fala, é isso. Eu falo, pra que que você faz isso? Ele falou assim, pra proteger. Ele falou assim, então cê gosta da camisinha e sai com o pão cheio de borracha, assim. Que é bom pra proteger. Se você viu que a caneta Bic morreu, mas mesmo assim cê fica forçando a ponta dela. Cê é Mão de Vaca, parça. Se você usa aquela frase também, ah, mas pagando a vista tem desconto. Você é Mão de Vaca. E eu sei que tem algumas pessoas que falam, não Tiagão, isso aí é poder de negociação. Eu concordo. Só que no exemplo que eu tava, foi muito Mão de Vaca, tá ligado? Tava aí meu parceiro, tá ligado? Ele chegou pro maluco e falou assim, ô meu parça, beleza? Aí, cuzão. Se pagar a vista tem desconto. Aí o cara falou, mano, é que o dog é R$2,50. Então não passe por isso, tá ligado? Nunca passe por isso, por favor. Agora, eu vou usar o poder de divulgação e de mídia que o Quatro Amigos tem, que é forte pra caralho pra pedir uma ajuda pra você que tá nos assistindo. Senhoras e senhores, eu sou amigo de um judeu chamado Fábio Rabin. Cês conhecem? Todo mundo tá ligado que judeu é muito Mão de Vaca. Cês sabem disso ou não? Que eles são podres de ricos. Eles não são burros que nem nós, que não guarda dinheiro. Os judeus tem o que passa, cês sabem pra que que serve? Pra guardar as notas de cem que eles escondem pra caralho. Por quê? Porque eles são um povo muito inteligente, muito unido. Só que o Fábio Rabin, ele tem o carro mais velho que eu conheço na Fábio. Não dá, não dá, viado. É um carro muito velho, tio. Eu entrei no carro pra pegar uma carona, nós dois pedalou o bagulho e assim, tio. Não, os Flixons entrou e falou, tá na hora de trocar, hein? Um carro velho do caralho. Eu falei, Rabin, esse é o carro mais velho que eu conheço. Ele falou, mano... Mas o bagulho é um mapageiro. Aí eu falei, é, mas não é das nove, é das primeiras, viado. Aí ele falou, é de 98. Eu falei, antes de Cristo. Então eu queria aproveitar essa mídia pra todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão assistindo, entrem na última foto do Fábio Rabin e falem, aí Rabin, tá na hora de trocar de carro, mão de vaca do caralho. É nóis. Tiago Ventura falou de mim, ser pão duro. Mas ele fala, ah, sou de Taboão da Serra. É o cara mais rico que eu conheço na minha vida. Ah, sabe quando ele fala minha quebrada? Sabe por que ele fala minha quebrada? Porque ele comprou o Taboão da Serra. Eu juro, ele chega de Taboão da Serra e fala, onde o olho alcança e a bala atinge. Mas é engraçado que ele fala do seu pão duro. Mas todo pobre que ganha dinheiro, a gente continua ainda sendo, sabe? Você sai da pobreza, mas a pobreza não sai de você. Você ganha o dinheiro, mas você ainda, sabe o sentimento de... Porque a gente já teve do outro lado da ponte, sabe? De baixo até da ponte eu já tive. Então a gente sabe, eu lembro a primeira compra que a gente fez grande, o Tiago comprou, cada um comprou muita coisa, mas o Tiago comprou um seis pote desse tamanho de azeitona. Desse tamanho, juro. E comeu tudo numa noite. Eu não sei qual que foi o passado dele, o que que aconteceu. Porque ele tinha um atalho por azeitona, ele comeu muito, assim, ó. Muito. Até hoje ele tem um passa mal com azeitona. No outro dia ele cagou uma oliveira. Cagou. Peidava azeite de oliva. Então não é que a gente... É que a gente tem medo de voltar a ser pobre. É que a gente tem... Essa é a verdade. A gente tem medo de voltar a ser pobre. Só que ainda existe um orgulho. Uma vez a gente estava indo pra Manaus fazer show. Não sei se vocês sabem onde que é Manaus. É um lugar aqui perto do Brasil. E aí... E Manaus é longe pra caralho. A gente foi pegar um voo cedo, já tinha perdido o café da manhã. E estava indo fazer show lá. E aí demorou pra caralho pra o avião sair. E demorou muito. Demorou pra gente entrar no avião e demorou pra o avião sair. E o avião daqui pra Manaus é tipo sete horas. E chega lá, desce, pega um barco, depois pega um trem, aí monta nas costas do índio. É um... Volta lá. E quando você chega lá, três horas antes de 2014. É bem difícil. Porque o fuso deles lá é o confuso, né? E aí eu... A gente dentro do avião já fazia umas três horas. Não tomamos café. A gente estava sentado na saída de emergência. O Tiago, eu, o Di, o Marcio, o Alex, o JP, estavam lá pra frente. Estavam sentados aqui. A gente com uma fome da porra. Com uma fome mesmo. Muita fome. O avião saiu, a gente com fome. De repente começou o serviço de... Daqueles, sabe, as garçonetes do ar? Começaram a passar. Aí nós sentados aqui, as garçonetes do ar passando. Nós sentados aqui, elas passaram. É, alguma coisa do cardápio, que agora eles vendem, né? Alguma coisa do cardápio. Aí a gente fez, não, eu olhei pro Tiago. O Tiago falou com a cara de, vamos comprar? Eu falei, vamos, vamos. Ele falou, não, a gente merece, pô. A gente tá com fome, a gente trabalhou. Eu falei, não, então, nós vamos, então. Ele falou, não, não, nós vamos. Eu falei, moço, irmão, é... A gente queria um misto quente e um todinho. Daí ela falou, 30 reais, senhor. Aí o Tiago falou, teu cu. Eu falei, calma, Tiago. Não é desse jeito que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas. Ela falou, 30 reais? Num todinho, num misto quente? 30 reais e o alimento tá bom inteiro. Eu falei, calma. Aí eu falei, moço, acho que você não entendeu. É só um misto quente e um todinho pra mim e um misto quente e um todinho pra ela. Ela falou, ah, então é 60. Eu falei, não. 60 reais a gente pagou na passagem. A próxima vez nós vamos todinho e misto quente. Eu vou montado neles. Daí ela falou, senhor, é isso. Eu falei, então, não vamos comer nada. O Tiago falou, não, não vamos comer. Nós já ficamos com fome. Vamos dormir que passe. Eu falei, vamos dormir que passe. A mulher virou as costas pra ir embora. O Di no canto falou, eu quero. O Tiago falou, então por isso que você tá levando o Bradesco, o seu arrombado no caralho. Eu falei, calma, Tiago. Você tá estressado demais. Tomara que você fique com o nome sujo o resto da vida. 50 mil comendo. Eu falei, calma, filho da puta, calma. Aí o Di falou, eu quero. E quero um Ruffles. Que dava 40 conto. Aí eu falei, vai se foder. Tá se achando também na nossa frente. Falei, mas não existe sentido de pagar 40 reais no misto do quê? Vocês têm noção disso? 40 conto. Aí o Di firme nas convicções, a mulher veio e entregou. Aí ele foi pra pagar e começou a fazer assim, ó. Aí falou, puta, despachei minha carteira. E olhou pra mim e falou, ô, Afonso. Aí ele virou pra mim, eu já virei pro Tiago. Tiago já fingiu que tava dormindo já. Aqui. Eu não consegui, não deu nem tempo. Aí eu falei, o quê? Ele falou, paga pra mim. Falei, oi? Falou, paga pra mim. Eu falei, nossa, negócio de despressurização aí, deixa o ouvido... Trancou tudo, não tô... Aí ele falou, paga. Aí eu falei, aí não tô ouvindo nada. Aí ele falou, você não tem dinheiro? E esse é o problema. Que o orgulho do pobre é maior do que qualquer coisa. A hora que ele falou isso, eu falei... Lógico que eu tenho dinheiro. Ele falou, então paga. Eu falei, eu tenho dinheiro, se você quiser eu pagar, eu pago. Aí o Tiago falou, então paga pra mim também. Eu falei, peraí, você tava dormindo agora? Aí ficou nós dois aqui. Eu falei, vou pagar, vou pagar. A mulher veio com a máquina pro meu lado. Eu falei, mas o ruim é que eu só tenho elo, né? Ela falou, aceita. Eu falei, vai tomar no cu na terra, não aceita. Tá me devendo um lance, filha da puta. Obrigado. Pô, eu morri de rir, agora é tudo verdade. Eu lembro desse jeito. Paga meu ministro. Queria só aproveitar que ele cobrou pra caralho de Curitiba. Paga pro lanche, viado. Ficou de juros aí, demorou um ano pra pagar o cachê, e ficou juros o lanche. Enfim, história maravilhosa. E o lanche tava, ó, uma delícia. Pelo preço, né? Mas vocês têm que parar de ser mão de vaga, não pode se incomodar com dinheiro. Somente quando você tem uma coisa importante pra fazer. Eu acho que tem que gastar mesmo, vou falar isso pra vocês, porque semana passada, terça-feira passada, eu resolvi gastar dinheiro mesmo, que era um momento especial. Eu completei terça passada dez anos junto com a minha mulher, cara. Dez anos de relacionamento. Por que vocês estão aplaudindo? Vocês vão no enterro e vocês aplaudem o defunto, caralho? Não faz sentido. Não entendi. Mas enfim, aí eu falei, Fê, é o seguinte, são dez anos juntos, eu sei que você vai querer... Não, não vamos fazer, não estamos gastando dinheiro pra caralho esses dias. Não, vamos fazer, o bagulho é importante. Dez anos juntos, não é qualquer, né? Um ano, né? Dois, três, é dez anos de relacionamento. Você fica falando que eu não sou romântico, que eu só fico fazendo piada, te zoando, então agora eu vou ser romântico, vou te levar pra jantar no terraço Itália. Não quero ouvir o não como resposta. A gente vai lá comendo o bagulho lá no São Paulo inteiro, lá de cima, depois vai pegar uma noite lá no Hotel Tivoli, top, suíte, com chandons, caralho, vão. Não, ela, não, 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 não. Quero ouvir não como resposta. Você fala que eu não sou romântico, você, é uma data especial, 10 anos juntos, bodas de retardado. Vamos comemorar isso aí. São dez anos, cara, não é qualquer data. Não aceito não como resposta. É um momento importante. Eu sou romântico, escolhi você pra ser a minha companheira. A gente tem uma filha linda, incrível, então vamos comemorar, a gente merece esse dia só nosso. Não, 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 quero ouvir não. A gente vai pro bagulho. Tô disposto a gastar todo o meu dinheiro pra fazer você ferida. Falou, idiota, a gente tá fazendo nove anos juntos. Aí eu falei, então partiu o Habibis, né? Porque aí não vale a pena, pô. Nove não compensa. Dez é o limite pra gastar. Foi lá nesse terraço Itália. Já foram nesse bagulho? Ó, pra quem eu perguntei. Ficou tanto respeito, cara. O Afonso falou aí, ficou me julgando da minha dívida com o Bradesco. Como todo mundo sabe, quem me conhece pouco sabe que tem essa dívida aí de 50 mil. E vão adorar saber que eu fui no terraço Itália jantar, inclusive. Porque, mas eu, a gente tem trampado pra caralho no último ano e eu botei um foco assim na minha vida. Porque, só pra contextualizar a história, a dívida não foi feita por mim, foi feita pelo meu irmão, que tinha empresa que tava no meu nome. Ele fudeu tudo, porque ele é como... Filha da puta que fala, né? Sujou o meu nome, aí eu falei, pô, tô com essa dívida, eu falei com a minha mulher, porra, eu vou trabalhar o ano inteiro, eu vou juntar os 50 mil e vou pagar a porra do Bradesco. Eu falei, pô, Di, mas por que você vai fazer isso? Esquece, não tem mais jeito. Não, eu vou pagar porque é meu nome, eu tenho que dar exemplo com a Alice, ela tem que saber que independente se foi eu que fiz ou não, é meu nome, é minha responsabilidade, tem que arcar com o que é certo. Mano, trabalhei o ano inteiro, senhoras e senhores, juntei os 50 mil reais e fui pagar o Bradesco. Cara, pô, fiquei muito feliz, cara. Parece pouco, mas pô, foi importante pra caralho, porque, mano, eu cheguei no banco de uma maneira que eu me senti um poderoso chefão do banco, um gangster. Eu falei, mano, cadê a porra do gerente? Cadê você? É você que tava me ligando, eu vim pagar a porra da dívida. Eu falei, nem trabalho aqui. Então, é você que tava me ligando, você trabalha aqui, eu sou funcionário, você tava me ligando, tava cobrando, eu falei, eu não, você me liga, assim, todo dia me liga a porra do Bradesco, ninguém sabe, mudei de casa, mudei de endereço, botei o nome artístico com dois H, os caras me acharam, vai tomar no cu, vocês não desistem de mim. Falei, chama aí todo mundo, eu vou pagar, você também me liga, vem todo mundo aqui, que fica me ligando, você aqui, cadê o gerente? Falei, você, você é o gerente? Juntei os 50 mil e vou te falar, a dívida é 50 mil, não aceito acordo, pagar menos é o caralho, é 50 mil o valor, eu vou pagar os 50 nessa porra, eu não quero saber de ninguém mais me ligando nessa porra de Bradesco, o cara falou, passa o CPF, aí eu dei o CPF para ele, então, senhor, faz tempo essa dívida, eu falei, tem um tempinho, é que a gente somou os juros aqui, a sua dívida hoje está em 1 milhão e 200 mil reais, você trabalha no Bradesco, moça? Ela riu, mudou, que gostou do fuder ele, do veículo, eu adoro quando isso acontece, porra, aí imagina, cara de cu do caralho, e aí, você vai dar os 50 mil de entrada, como você vai fazer? Falei, mano, vou pegar os 50 mil, vou comprar um lanche lá no avião para Manaus, melhor, não, cheguei em casa chateadão, assim, minha mulher, falei, aí, deu tudo certo, pagou lá o Bradesco, falei, pô, você acredita que não abriu hoje? Falou, de quarta-feira não abre, falei, é coisa agora do banco, aí, aí, fiquei chateadão, assim, eu entrei no quarto da minha filha, olhava assim, para o berço, ela dormindo, assim, olhando para ela, falei, olha, você tem uma puta de uma dívida aí, para encarar, ele está fundindo. Dinheiro, 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 tem o famoso ditário que as pessoas inventaram, alguém, um filho da puta inventou isso, que pisar na bosta da dinheiro, não sei quem foi o caralho que inventou isso, de pisar na bosta da antirrenda, se fosse isso, a derrapada que eu dei na bosta, esse dia, eu tinha tirado uma CG, uma derrapada que eu dei, nossa, agora você vai derrapar, parece que o teu pé está cagando, sabe, você vai... Nossa senhora, meu Deus do céu, nossa senhora, um cara do outro lado da rua, falou, Marcio, está derretendo, de tanta bosta que tinha... Que ideia de filha da puta, cagar, pisar na bosta, dar dinheiro, nossa, se isso fosse real, imagina tu levar teu cachorro, pra passar ele e caga, imagina a treta que ia dar, né, tu com o cachorro, passando o cachorro, caga, tu vai recolher a bosta, toma um cacete, né, pisa, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, nós estamos fodidos, dá 10 reais, hoje não é nada, 10 reais antigamente, 10 reais antigamente, tu fazia o que? Com 10 contos, 10 contos, tu saia de casa, tu trazia pão, mortadela, queijo, um CNPJ e uma casa, essa aí é isso, eu tô errado, hoje não sai mais do isso, hoje tu sai com 10 conto na roda, tu volta com 7 pano alvejado do farol, é isso que tu volta, eu já tenho uma raiva do caralho de farol, do caralho já, eu tenho uma raiva do caralho, tu para no farol, puta que pariu, parece uma mina de ouro, aquela parada de farol, eu vou trabalhar no farol, vai tomar no cu, dá muito dinheiro no farol, é um comércio, é um comércio, é um comércio, é um comércio, é 25 de março, você tá abrindo franquia no farol, porque não é possível, tu para no farol, tem um comércio no campo que você quiser, de bom, o mendigo vem pedir dinheiro pra mim, de bom, eu tô da tendo, eu sempre ando com moeda no carro, dei uma moeda pro mendigo, e falou, porra, só isso? Desculpa, bicho, é que eu pisei na bosta, se não deu retorno ainda, eu acho que a gente chegou a um ponto do dinheiro, não fazer, ao ponto que as notas, na verdade, a gente não anda com o dinheiro na carteira, porque a gente já tem o medo de ser assaltado, né, o dinheiro, ele faz uma significativa, que é o seguinte, né, nota de dois reais, a nota de um real foi banida, porque falaram que ia trocar pela moeda, e fizeram a nota de dois, olha que troca do caralho, né, o papel tá lá, nossa, que mongo, né, nota de dois reais, é uma nota simplesmente feita, pra você facilitar o troco, essa funciona a nota de dois reais, a nota de cinco reais, é uma nota, aquela nota praticamente, que você dá de caixinha pro cara da pizza, quando você tá feliz pra caralho, a nota de dez reais, é simplesmente uma nota que você tem na carteira, pra criar esperança, que você pode ter mais dinheiro ali dentro, a nota de vinte reais, é uma nota que você troca por duas de dez, pra ter esperança duas vezes, a nota de cinquenta reais na carteira, pra você passar uma imagem, que você tem dinheiro pra caralho, a nota de seis é simplesmente uma nota, que não tá na tua carteira, porque você não tem dinheiro pra isso, é isso. Boa noite. Boa noite. Pessoal do Puleiro aí, boa noite também? Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Falar de dinheiro é fácil, meu bordão é quem não tem dinheiro, eu conto histórias, então algumas passagens, minha relação com dinheiro é muito complicada, sempre foi muito complicada, a gente passa dificuldade no começo, todo mundo passa por dificuldade, eu... às vezes eu gastava dinheiro porque tava triste, aí ficava triste porque gastava dinheiro. Geralmente a gente é assim, e na pobreza? A gente vai melhorando um pouquinho de vida, esse fato veneno, a gente vai melhorando, a gente vai trabalhando. Eu era tão pobre, quando eu ia na lanchonete, eu lambi o dedo dos outros. Mas nada pode ser tão ruim assim, que não possa melhorar aos pouquinhos. E a relação minha, por exemplo, quando eu não era casado com a nega Juju, eu ficava tentando arrumar namorada, eu não conseguia arrumar namorada de jeito nenhum, que as meninas percebiam, pô, se eu vou namorar esse cara, não vai ter onde me levar, não vai ter um dinheiro pra comprar uma pipoca, assistir um cinema, aí eu comecei a partir pro Orkut, época do Orkut, ainda tem bastante tempo, tem uns 15 anos isso. A menina não me conhecia, marquei com o Roma, ela falou assim, eu vou marcar, marquei duas horas da tarde com ela, falei, pô, vai querer olhar, vou contar uma história pra ela, né? Marquei com ela duas horas da tarde, não, numa pracinha lá perto de casa, cheguei uma e meia pra garantir, né? Aí uma e meia, arrumadinho, cheirosinho, uma e meia, duas horas, marquei duas horas, tá em tempo ainda, duas e meia, nada dela chegar, três horas, nada, quatro e meia, nada, falei, acho que ela vai atrasar. Deu 10 para 5, ela não tinha chegado ainda, perico-tico, meu amigo passou, me viu agoniado, andando de um lado para o outro, falou, Paulinho Gogol, o que que tá acontecendo? Eu falei, marquei com a menina aqui, dois horas, vai dar 10 para 5, acho que ela não vai vir mais não, vai. Ela falou, claro que ela não vai vir, tá maluco, olha pra mim, Paulinho Gogol, olha pra mim, tu tá com energia negativa, além de não tá com dinheiro, tu tem energia negativa, tem gente que tem sensibilidade de ver esse tipo de coisa nas outras pessoas, né? Tu tem que inverter essa chave de negativo pra positivo, vou te levar numa parada que tu vai mudar a tua vida, eu nem perguntei onde é que era, amigo não vai levar a gente pra furada, acompanhei, me ligue contigo, cheguei lá no centro de Macomba, aí eu olhei, tava escrevendo, cabana do pai, limpa vara, eu fui entrando, falei, fica do meu lado, irmão, eu tô nervoso, primeira vez que eu venho nesse estabelecimento, a gente não sabe o que que vai acontecer, aí no corredor escuro fui entrando com ele, fui entrando, tava meio com medo, tava escurecendo o dia, aquele corredor mais escuro ainda, fui entrando, né? Fui entrando, tava, minha naftalina já tava adulterada, quando eu olhei, a menina que tinha marcado comigo, tava saindo do centro de Macomba, toda destransformada, com os braços tudo torto pra trás, parei e fiquei olhando pra cara dela, né? Mas chegou pertinho de mim, ela falou, ih! 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 mas não foi, fiquei te esperando, deixei ela, deixei ela, que eu ia mudar a minha energia, ela que se dera pra lá, meu irmão, perigo, o Tico falou pra mim, Paulinho, agora vou deixar você aí dentro do abaito olhando o pai, limpa a vara, pra tu criar uma conexão com ele, quando ele chegar, vou te esperar lá fora, falei, vai lá, irmão, me colocou sentado naquelas cadeiras de palha, naquelas cadeiras, que tem aquela onde a gente senta, com aquelas palhas furadinhas, aquelas cadeiras com os pezinhos tudo tortinhos, fiquei sentado ali esperando o pai de santo limpar a vara e entrar, só que a cadeira velha pra caramba, a palha toda furadinha, tava aquele puído no meio assim, aquele buraquinho, com as bordinhas arregaçadas pra baixo, eu sentei ali com aquelas calças de popeline velhas pra caramba, sem cueca, calça apertadinha, eu já tava na posição ali, tava fazendo a pressão esperando o pai de santo limpar a vara e entrar, a costura da calça tava puída aqui no gavião, começou a descosturar, ai meu saco foi encaixando no buraco da cadeira ali, só que eu não percebi, tava esperando o pai de santo, daqui a pouco vem um camarada tocando atabaque, ticutugurugutu, 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 eu já criei conexão com o pai de santo, ele começou a jogar fumaça de charuto na minha cara, galho de arruda na minha cabeça, o atabaque tocando, ticutugurugutu, e embaixo da cadeira tinha um cachorro, cachorro da marca Hot Bull, velho pra caramba, cachorro dormindo embaixo da cadeira, o atabaque tocando, ticutugurugutu, 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 cheio de grancoma, cachorro olhou pra cima, viu aquela jaca pendurada, eu criando conexão com o pai de santo, tava ventando, entrando pelo vento, pelo abaito, olhando o meu saco derivando embaixo da cadeira, o cachorro largou uma língua de 70 centímetros, fez um anzol na ponta, o cachorro fez um anzol na ponta e veio passando trilhos com 100% de aproveitamento, falei, opa, olha a energia voltando aí, o atabaque tocando, ticutugurugutu, o cachorro deu outra linguada, ai, 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 agora a vida vai mudar, o cachorro empolgou, foi dando linguada, eu pulava pra cá, pulava pra lá, pulava pra cá, pulava pra lá, o pai de santo falou, para, para o atabaque, Paulinho Longó, pelo amor de Deus, desse jeito tu tá me desconcentrando, não tô conseguindo criar conexão contigo, tu tá agoniado pulando pra lá e pulando pra cá, relaxa, Paulinho Longó, relaxa, senão o caboclo não entra, eu falei, mas tem que ser pelo cu, valeu gente, muito obrigado, um abraço, um abraço, nós somos os quatro amigos, essa é a fila de piadas, inscreve no canal, deixa o like, barulho pra Paulinho Longó, senhoras e senhores, Paulinho Longó, senhoras e senhores, primeiro, a gente, eu, o Tiago, que até estava lembrando, ela estava na fila, para pedir aí uma salva de palmas para a Betina, que tem 22 anos, e já tem um milhão na conta, vamos bater palmas para a Betina, senhoras e senhores, parabéns, Betina, parabéns, essa senhora não tem ideia de quem é a Betina, tem problema, senhora, e que também, vão assistir o Paulinho Longó, se você está em São Paulo, todos os sábados, tem o Quatro Amigos, 10h45 e o, sábado e domingo, estou no Teatro Gazeta, estarei hoje aqui na Paulista, sábado às 8h, domingo às 6h, o canhotinho do ingresso de vocês, vale 50% na minha bilheteria, está certo? Sábado e domingo, show de humor, fato venéreo, estamos juntos e menstruados, e quem não tem dinheiro? Todos os sábados! Valeu! Muito obrigado, senhoras e senhores.